Mais uma perda e apesar da demissina do nosso agredado Criminalidade na quebrada Rita na visão da criançada Tomara que um dia eles crescem e não queiram fazer essa parada Tomara que um dia eles crescem e não queiram fazer Eu fumei um bolado, só que o bolado não queria chegar na ponta Quando eu olhei pro lado, diz coisa pousado Encosta, ninguém é a pronta Armamento, drogas e status no tempo Me é mato, me diz quem te conta Se não tá envolvido, não corre Porque nesse corre é só quem é a pronta Se não tá envolvido, não corre Porque nesse corre Criminalidade na quebrada Rita na visão da criançada Tomara que um dia eles crescem e não queiram fazer essa parada Tomara que um dia eles crescem e não queiram fazer essa parada É nóis, agradeço a todos que poderam curtir esse vídeo Obrigado 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 Obrigado